Oi gente linda, gente, hoje eu vou fazer uma receitinha aqui pra vocês, pra acalmar a tosse braba, gente que às vezes a gente, né, a pessoa aqui em Salvador mesmo, como tá chovendo, nós vamos precisar de duas colheres de açúcar gente, eu vou baixar aqui o fogo, duas colheres de açúcar e um copo de leite, gente, aqui ó, um copo de leite isso aqui, gente, eu aprendi no hospital, quando minha mãe ficou internada, que minha mãe teve uma tosse alérgica que não passava com nada, e uma enfermeira ensinou pra mim fazer isso em casa, gente, uma enfermeira idosa pra não dizer que foi coisa das pessoas, né, então, gente, você vai pegar duas colheres de açúcar pode ser pra criança, gente, pequena, você vai botar pra caramelizar, pessoal, você vai caramelizar esse açúcar gente, faça o teste, se você tiver filho, alguém aí que tá com problema de muita tosse tossindo muito, gente, faça bem à noite, antes de dormir, você vai, se for criança pequena, né, não precisa botar uma colher cheia ah, Kátia, o meu serve? Não, gente, tem que ser o açúcar aí você vai deixar ele bem caramelizado, você vai mexer, pessoal, mexer mexer, meu, mexe bem, tá vendo como ele tá caramelizando? Você vai mexer bem, ó quando ele tiver aquela cor de caramelo, bem já, bem caramelizado aí o que é que você vai fazer, gente, aí, tá vendo? Já tá com aquele aspecto queimando só que não pode deixar queimar, gente, ó aí você vem com o copo de leite e joga o copo de leite e aí ele vai ficar aquele vidrinho, gente, pode desligar o fogo você desliga o fogo, gente, aí você vai, ó como fica grudado, tá vendo? você vai rodar, gente, a panela, vai rodar, rodar, rodar o segredo é esse, galera, vai rodando, rodando deixa eu pôr a colher aqui você vai rodando, ele vai ficar com aquela cor de caramelo leite viu, gente? pode rodar, rodar bem, gente vai rodando deixa eu pôr aqui você vai rodar, tá vendo? vai rodando, que é pra dissolver aquele açúcar todo não mexe mais com a colher, gente que é pra não soltar o alumínio eu não peguei a colher de pau ali porque a colher de pau tá distante eu também não gosto de usar porque ela é pra tempero aí como eu tenho só duas aqui as outras é de silicone mas essas colheres que a gente bota nas coisas e no açúcar ele derrete, tá vendo, gente? como ele ficou aí ele ficou aquela corzinha do caramelo aí você vem, gente, ó despeja no copo ó, eu fiz, gente, pra meu esposo fazia pra os meus filhos olha como ele fica com aqui, ó olha a cor que fica tá vendo? deixa eu botar aqui em cima pra vocês verem como ele fica, gente não reparem, não, gente ali é onde eu trabalho tá vendo as coisas ali na sala dos trabalhos ele fica assim, gente, ó essa corzinha então, gente, vocês veem vai fazer o quê? você vai dar a pessoa pra beber bem morninho mas é na hora já de dormir não dá antes, não porque de noite a tosse pode atacar e a pessoa já comeu outras coisas isso aqui é pra você tomar na hora que a pessoa for dormir aí uma criança pequena já não dá esse tanto né? recém-nascido não, né, gente? mas assim, de um ano um ano e pouco você diminui o leite e diminui a quantidade do açúcar gente, acalma a tosse façam isso e bote aqui nos comentários se não funcionar com você porque não é real certo? a não ser que a pessoa esteja com a tosse de uma pneumonia alguma coisa que vai ter que tomar antibiótico mas aquelas tosse alérgicas aquelas tosse secas que a pessoa tem gente, pode fazer pessoal, não reparem essas banquinhas aqui porque essa casa aqui como eu sempre falo eu gosto de estar falando, gente que às vezes as pessoas assistem o vídeo e dizem ah, como é a casa? gente, isso aqui é uma casa que tá em construção não é minha a casa da minha amiga que eu aluguei que a minha tá fazendo eu vou fazer um vídeo mostrando a minha casa lá em cima certo? então às vezes eu mostro uma parede sem rebocar mostro uma coisa assim porque ela tá em construção então eu tô morando aqui por enquanto certo, gente? então é isso que eu tenho que deixar pra vocês faz o teste, gente faz aí porque tá um tempo muito frio eu sei que muita gente em São Paulo em outros lugares não sei se vai chegar se vai, não em nome de Jesus meus vídeos vão chegar estão chegando até em outros países aí e eu sei que as pessoas vão fazer, gente porque é bom porque uma vez meu filho deu uma crise de tosse tão grande que eu levantava eu fazia xarope com alho dava xarope dava mel com limão e não adiantava mas isso aqui é a calma meu esposo tá com uma gripe forte tá trabalhando mas a noite é pronta acho que é o Serena ele tosse muito de ontem pra cá porque eu não lembrei quando foi ontem de madrugada eu acordei fiz pra ele e já fiz de novo e aí eu vou dar ele pronto vai dormir tranquilo viu gente linda faz aí galera faz o teste coloca nos comentários beijo e o tempo está Obrigado.